Eu entendi, Rubê Júnior, ó, doido, doido. Vamos ver aí os whatsapps. Boa tarde, aqui é a Caroline, mando um beijo pra minha mãe, Ana Carolina, minha tia Su, meu irmão João Henrique e Paraline. Estamos ligadinhos com você, que coisa boa. Quem mais? Oi Rafa e Sam, estamos ligados no programa, sempre Edinho e Daniel, aqui amamos vocês, obrigada meninos. A gente adora receber esse carinho. Carina, do bairro Imaculada, em Bahia, beijo pra todo mundo de Bahia, beijo pra Carina. Faço parte da audiência todos os dias, sou fã dessa loira da comunicação, Samir Maio, do Rafael Oliveira, Daniel Ferreira de Bahia. Olha aí. Tem mais um? Tatiana e Deise, como sempre, que inclusive ganhou um prêmio no Jogo da Velha. Do bairro de São Paulo II. Lá de São Paulo II. Falar em Jogo da Velha, a gente vai pra cá, vai pra cá.